MÚSICA 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 Tentou esticar na ponta, vem o Bangu, grande lance, é cruzar pro gol! 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 Você vê que vai o Luiz Araújo Cruz e o Rafael Carioca fecha junto com o goleiro Neguete pra fazer! Gol! E é gol do Bangu! Matador estava na área Rafa, é o Carioca número 9! Agora vamos... Aconteceu, o Luiz Araújo não conseguiu fazer! Ó o Bangu, vai sair o gol do Bangu! GO Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vem Bangu, pilhado pelo seu técnico. Rafael, falta! Não tem vantagem. Cardoso de Souza, o assistente 1. Olha o Bangu, a Denilson. Quem feira de bola, pintou o segundo na cara do gol. Neguete salvou! Seguência volta com o time do Nova Iguaçu. Recuperação voltou para o Bangu. A chance! A bola passa perto! Era toda a saída do Nova Iguaçu aqui. Estava limpa a bola, limpinha. E o Luiz Araújo. Denilson. Outro bolão. Posição é boa. Chega o Bangu. Quarto e feito, chamada tabela. Pintou, cruzamento. Salvou o Neguete. No repart! Vem Bangu de novo. Oliveira vem na pressão, tentando marcar. Para a área no canto! A bola passa perto! Já põe no chão e vem com ela. Aqui o Rafael Carioca. Luiz Araújo encostou na área Oliveira. Intervalo. A segunda. E agora mais duas. Quatro alterações. O Bangu pode mexer mais uma vez. Olha o Rafael Carioca. Rapaz, disparou. Olha o Marcos Vinícius chegando. Edmundo fecha por dentro. Oliveira por aqui com o Rafael Carioca. Combina Rafael. Sai da ponta. Vem no meio. Já fica sem ângulo. Encostou com a roxinha. Sentiu aqui o Janderson. Bem o Bangu do outro lado. O jogo não para. O jogo é rápido. O jogo é de transição. É alucinante o ritmo do jogo no segundo tempo. Rafael Carioca puxa aqui do lado esquerdo. Prefere recomeçar. 17 anos. Tradicional o Bangu. Rafael Carioca. Bela jogada com Luiz Araújo. E aí E aí Música Para a direita mais uma vez o Pedro Pisa na bola e quarta para o lado Insiste Vai levando até que o Rafael consegue roubar a bola Para a esquerda agora O Jim vem até aqui a frente Jogar com o Jonathan Recebe de volta na frente Do Rafael Carioca E aí vai encarar E vem de novo o Bangu Rafael Carioca no mano a mano Está na grande área Encostou Luiz Araújo Música Música Chutou Tira aqui atrás a marcação Com o Gabriel Cibidini Benilson tentou a finta Perdeu para o Bruno Barra Tomou dele Ganhou o Rafael Carioca Vai embora Foi tentar fazer uma finta aqui Pisou na bola rapaz Saiu de novo o Jonas E agora a falta do Amaral Em cima do Rafael Carioca Trinta e o Música 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 I'll be holding you Let's slow down I wanna live right now I'm not worried Thinking about tomorrow I'm feeling Everything I need from you It's all I'm believing I know you're feeling too Will everything we know Be lost and changed I wish for something new Only time...